Você conhece alguma loja de móveis planejados em Curitiba com uma estrutura grande e incrível? Com vidraçaria, marmoraria própria, comercializando papéis de parede, pisos iluminados, estofados, tudo num só lugar? A Finger Curitiba é assim, você compra tudo pra sua casa aqui, não é Pedro? A marmoraria tem quanto tempo, hein? 11 anos comercializando, industrializando granitos, mármore, silveston, enfim, toda a variedade que a pedra permite. Nós montamos a nossa própria marmoraria pela necessidade que nós tínhamos de atender nosso cliente com qualidade e pontualidade. Coisa que nós não conseguimos antes com marmorarias terceirizadas. Portanto, hoje já está fazendo 11 anos que nós mesmos industrializamos nossas próprias pedras que elas estão inseridas nos nossos projetos de móveis planejados. Então, quando você quer comprar móveis planejados com mármores e granitos com qualidade, compre na Finger Curitiba, porque ela tem toda essa estrutura. Em três endereços. Na Praça Rui Barbosa, no Juvevei, na Água Verde, as três lojas maravilhosas esperando você pra fazer um grande negócio. E você vai com a Finger Curitiba, aproveita a oportunidade.